Olá a todos, bem vindos ao meu canal do YouTube, hoje trago a continuação do Lancia 037 este carro espetacular, a coleção da e-shop collections, ok, vamos fazer a continuação da box número 1 já fizemos a parte 1 e 2, ficou assim esta parte, ok, e vamos fazer a parte número 3 aqui a continuação do carro, da parte da frente do carro e vamos fazer a parte número 4, ok, a parte do panelo, montagem do panelo por isso não paro com o vídeo e até já vamos começar pela parte número 3 temos aqui as peças para montagem número 3 temos aqui esta parte que está muito fixe, é metal, ok várias partes para montagem de luz, parafusos e mais uma parte da grelha vamos passar à montagem para iniciarmos a montagem vamos pegar aqui nesta peça a grelha, ok, a grelha tem a letra 3K, ok, ela é igual de um lado e do outro ela vai encaixar aqui por cima ok, em seguida vamos pegar aqui neste aro que é a letra 3L e vamos colocar por cima da grelha ok, e vamos colocar parafusos nos fuzos que temos aqui, letra MM ok, fica assim a grelha colocada na próxima fase vamos colocar aqui a parte dos faróis vamos virar a peça assim e aqui nos cantos vamos colocar os dois faróis a cor vermelha vai ficar ao lado de fora agora vamos colocar estas peças, ok este tem a letra R, vai ficar aqui no lado direito na folha venho a mencionar que é o 3E, ok vai ficar aqui assim neste sítio e deste lado é a peça que temos a letra L vai ficar aqui pela parte de cima ok, e vamos colocar parafusos parafusos SM ok, fica assim colocadas as peças isto tem a letra R, esta peça do lado direito e esta peça do lado esquerdo tem a letra L que responde a left e right e fica assim na fase seguinte temos estas pecinhas pequeninas vão encaixar aqui pela parte de cima do farol as peças também tem a letra L e a outra peça tem a letra R tem corresponde ao lado direito e ao lado esquerdo peça letra R verificamos aqui que faz é a letra R e colocamos a peça aqui por cima a parte mais comprida do pino vai ficar para baixo e a outra parte vai ficar ali em cima e deste lado a letra L vamos fazer igual o pino mais alto vai ficar para baixo e o pino mais pequeno vai ficar para cima e fica assim esta fase na próxima fase vamos ter que pegar na montagem que tínhamos feito na parte anterior a parte de montagem 1 e 2 e vamos pegar aqui nesta parte de dentro da ótica ok e vamos colocar aqui por cima vou pôr as quatro mas se calhar depois vou ter que tirar é só para mostrar ok tem ali o encaixe que vai dar certo com o furo depois vão ficar assim as quatro peças na parte interior vamos colocar parafuso eu vou segurar assim para ver se não cai vamos colocar aqui quatro parafusos um parafuso em cada peça que colocamos agora parafuso RP 4 parafusos colocados aqui na parte interior faz o seguinte vamos colocar as lentes estas lentes que temos aqui temos este tipo de lentes ok ou de vidro é como vocês quiserem chamar a que não tem letras vai ficar para o lado exterior e a que tem aqui a letra no meio vai ficar na parte central ok a lente tem tem a letra H4 ok e tem aqui um pequeno recorte para encaixar no farol a lente entra e fica certa vocês tem que apanhar a posição correta até que a letra H4 fica direita e fazer depois um pouco de pressão não apertar muito para não partir a outra lente igual tem aqui este recorte tem as letras e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Como podem ver, já coloquei os vidros, mas foi um pouco difícil. Estes vidros encaixaram bem, ok? Este aqui não está a encaixar da melhor forma, salta sempre fora. Eu vou pôr um bocadinho de cola com um palito ali na ponta a prender, para ficar preso, e se calhar fazes igual nos outros restantes para não saltar fora. Por fim, depois de ter esta parte montada, vamos pegar nesta peça e colocar aqui na parte de baixo, ok? E na parte interior vamos colocar dois parafusos letra CM e nas partes da ponta, esta parte aqui e esta aqui, vamos colocar dois parafusos letra SM. Está espetacular esta parte, está muito, muito, muito bonito. Vamos passar agora a parte número 4, a parte da roda. Temos aqui o pneu, ok? A Pirelli. Está muito fixe. Temos aqui, há umas peças, são em metal e estas duas peças, são em polástica. Temos também dois tipos de parafusos, vamos passar agora a montagem. Eles aconselham colocar o pneu um pouco em água morna, para o pneu ganhar textura e ficar mais flexível. E esperar aí uns 4 minutos, 3, 4 minutos. Depois de ter passado os 4 minutos, tirar o pneu, pegar um papel, um guaranapo, um papel de cozinha e limpar bem o pneu. Para não ficar água na parte interior. Em seguida, vamos pegar aqui neste aro, vamos encaixar aqui pela parte de cima. Fazer um bocadinho de pressão. Ele fica justo aqui à parte de cima, ok? Em seguida, vamos colocar a outra parte aqui do aro do pneu na parte interior. Tem ali o sítio dos 4 furos. Tem que corresponder, certo? E vamos colocar 4 parafusos, letra AM. Eu vou usar uns garampos, para ajudar a parte do meio a ficar mais encostada, ok? Depois de colocar os primeiros parafusos, será mais fácil colocar os outros 2 parafusos. E temos aqui o pneu montado com os 4 parafusos. Fica muito justo, ok? Nota-se aqui uma diferença no pneu, de estar tão apertado. Por isso, convém meter um pouco na água. Nesta fase, temos que montar estas duas peças. Estas peças têm aqui uma parte com furo, nestas duas pontas, que vai corresponder a estes pinos que têm aqui, para encaixar uma na outra, ok? O pino que tenho aqui com o furo à frente, vai corresponder a esta parte, o furo e o local onde vai levar o pino. Agora, deste lado, vai levar 3 parafusos, letra QP. E temos aqui mais outra peça montada. E assim finalizei a montagem número 3 e 4 da box número 1 da coleção da E-Shock Collections, com esta parte espetacular do carro. Está muito bonito. Temos também o pneu e o disco. Obrigado a todos por acompanhar no vídeo esta montagem. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar aquele like para ajudar o canal a crescer. Obrigado a todos e até a próxima. Adeus! 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 Adeus!